Olá, começa agora o Redação TV Campus. As notícias da Universidade Federal de Santa Maria, você confere aqui. A Progep, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, promove nesse mês de setembro o Seminário de Recepção e Integração para Novos Servidores. O objetivo é acolher, ambientar e integrar os docentes e técnico-administrativos ingressantes na UFSM. O evento vai ser realizado nos dias 16 e 17 em Cachoeira do Sul e em 24, 25 e 26 em Santa Maria. A inscrição para o seminário pode ser feita na página da Progep. Na semana passada, entre quarta e sexta-feira, a UFSM cediu o Colóquio Internacional em Educação e Visualidade, Pedagogias em Trânsito. Veja como foi. Nayara é natural de Goiás e veio para Santa Maria especialmente para apresentar seu trabalho no colóquio. As discussões, eu acho que nos permitem ampliar a nossa pesquisa, bem como compreender de que forma ela reverbera em diversos contextos, no meu caso, no contexto educacional. A gente acaba vindo antes para perceber a cidade, conhecer um pouco melhor e a própria instituição de ensino, que eu acho que essa relação é essencial entre os espaços educacionais. É através de momentos como esse que pessoas como Nayara têm a oportunidade de disseminar o saber científico. O quarto Colóquio Internacional Educação e Visualidade aconteceu de 3 a 5 de setembro. Pela primeira vez realizado no Rio Grande do Sul, o evento contou com a participação de pesquisadores da Espanha, Portugal e Uruguai. As edições anteriores aconteceram em Brasília, Goiás e Paraíba. Na UFSM, o colóquio é organizado pelo Centro de Educação e o Centro de Artes e Letras. E a ideia é um pouco diferente do que a gente vê como evento científico, porque nós somos cinco programas de pós-graduação e esse evento então congrega as apresentações de mestrado e doutorado dos nossos orientandos. O objetivo do evento é estabelecer um olhar mais atento aos aspectos metodológicos dos trabalhos apresentados. Além disso, alunos de graduação também aproveitam o colóquio para obter conhecimento. Os temas, de facto, são temas alguns fraturantes, são temas que são muito interessantes para eles e às vezes as aulas formais não dão conta dessa amplitude, dessa diversidade de temas que se cruzam nestes eventos. Inicia amanhã a exposição Passagem Outras Paragens. A mostra conta com imagens que foram feitas pelo fotógrafo Paulo Eugênio Kuhlmann entre 1950 e 2014. A promoção do evento é do Centro de Artes e Letras em parceria com o MASME, Museu de Arte de Santa Maria. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 6 da tarde. A exposição segue até o dia 30 de setembro. Aproximadamente 6 mil pessoas estiveram no campus da UFSM neste domingo, 7 de setembro. Foi o primeiro dia de atividades do programa Vivo Campus. A programação contou com apresentações artísticas de banda da Base Aérea de Santa Maria e do coral da Escola Marista Santa Marta. Também teve oficinas de leitura para crianças. O Vivo Campus é uma ação da Pró-Reitoria de Extensão e do Gabinete do Reitor. A nossa equipe conversou com a Pró-Reitora de Extensão, Terezinha Weiler, para ter um balanço do primeiro dia do programa. O último domingo foi marcado por uma série de atividades no campus da UFSM, que reuniu cerca de 8 mil pessoas. Essa movimentação toda é por conta do projeto Vivo Campus, que é promovido pela Pró-Reitoria de Extensão. Eu estou aqui agora com a Pró-Reitora de Extensão, a Terezinha Reck, que vai poder nos explicar um pouquinho sobre como foi essa estreia do projeto. Olá, Pró-Reitora. Vitória, o nosso evento, o programa Vivo Campus foi lançado na semana passada, na quinta-feira, e teve esse primeiro final de semana, então, nós tivemos a oportunidade de compartilhar uma ação muito importante, que foi o encerramento da Semana da Pátria, que esta semana, então, e essas atividades, permitiram a vinda para o campus também de um conjunto de pessoas. Então, quais foram as atividades desse final de semana no campus? Nós tivemos, no domingo, então, a presença da banda da Base Aérea, que apresentou vários números musicais. Nós também tivemos a escola marista lá do Alto da Boa Vista, com o seu coral, que essa escola foi a escola homenageada na Semana da Pátria, que as crianças, então, fizeram várias apresentações musicais. E, da mesma forma, nós tivemos também bandas locais que vieram se apresentar com vários estilos musicais, numa possibilidade de oferta dentro deste universo que a música nos permite. E, no domingo, também é importante registrar para as pessoas que estão nos vendo, é que o que nos chama muito a atenção no campus da universidade é que as pessoas veem, veem esse volume, esse número significativo de pessoas para tomar chimarrão, para compartilhar esse ambiente, que é um ambiente agradabilíssimo. E, no final, todos, ao se retirar, recolhem os resíduos, os papéis plásticos, e nós temos, na universidade, o campus absolutamente limpo e organizado. Os sábados, que tem sol, porque nós também, quando chover, essas atividades não irão acontecer, mas todos os sábados e domingos nós teremos acadêmicos do curso de educação física que irão ficar. As atividades do Vivo Campus seguem no próximo final de semana. Estão programadas ações com o curso de educação física para o sábado e o domingo. E a feira de trocas promovida pela incubadora social apenas no domingo. E estão abertas as inscrições para o concurso fotográfico à universidade que habito. Podem participar alunos que moram em qualquer casa do estudante da UFSM ou na União Universitária. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 17 de setembro. O concurso espera retratar o cotidiano dos estudantes que vivem na instituição. As fotografias devem ser enviadas para o e-mail que aparece na sua tela. Cada participante pode enviar até duas fotos. As fotografias estarão disponíveis na internet a partir do dia 19 de setembro na página do Setor de Atenção Integral ao Estudante no Facebook. O critério de avaliação será o número de curtidas nas fotos publicadas. O Redação TV Campus fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti